Para quem acompanhou o nosso programa Fala Cidade, ontem nós recebemos uma reclamação de uma obra que teria iniciado entre as ruas Ceará e Sudoeste. Só que até agora a obra está parada. O inverno começou e quem está sofrendo é a população. Olha a situação que a população enfrenta hoje em dia. Vocês sabem que o problema no bairro Laranjeiras de alagamento já é bem antigo. Tentando resolver esse problema de alagamento, a situação foi ainda pior, porque os moradores não tem como entrar e nem sair de suas casas com essa obra inacabada. Seu Djalma mora aqui e olha, não está nada contente com essa obra, né? Está feio. Já caiu um carro aqui, duas motos aqui, só que não tem problema, não machucou ninguém. E aí esse trato que vem na segunda-feira vem, segunda-feira vem e nunca vem, sabe? E está problema feio. E aí eles falaram o quê? Não vão mais mexer na obra? Fala que vai mexer, mas o pessoal aqui foi lá no chefe e falou que na segunda-feira atrasada ia mexer aqui. Mas não veio, não apareceu. Veio cá, o fiscal veio cá, olhou. Aí nós perguntamos a ele, que dia que você vai mexer? Nem papo não deu. E nunca apareceu aqui a obra. E assim a população fica sem ter como entrar e sair de suas casas. Porque, olha, essa obra inacabada é bem na porta de várias casas aqui na Rua Sudoeste. E agora vocês ficam sem saber nem o que fazer, né? É, justamente. Está a casa da vizinha ali que é baixa, quando chove entra água lá. Tem outros vizinhos ali que a casa é baixa, entra água lá. É a maior dificuldade. Se era para resolver o problema de alagamento, não resolveu nada. Tem mais morador aqui que também está nada feliz com a situação que se encontra a rua de vocês, né? Verdade. O prefeito vinha aqui no início, toda semana ele vinha aqui de pé, passava a rua todinha. Aí depois que parou o serviço aqui, não veio mais. Nós não entendemos. E a gente está preso aqui dentro de casa, quem tem a moto, um carro, não tem como colocar dentro de casa. Está dormindo lá de fora. Estava ruim porque alagava. Agora está pior porque não consegue nem sair de casa. Nem sair de casa. E disse que tinha projeto. Por que não continua com o projeto? Segundo eles, é porque a boa esperança ia sofrer a situação de chuva. Mas continua o projeto e faz outra forma. Vê uma forma de resolver isso aqui, porque já foi começado. A gente tem que resolver. Quem sofre com tudo isso é a população. Júnior, vamos mostrar aqui a quantidade de manilhas que eles chegaram, colocaram aqui e até agora não resolveram nada, não fizeram nada. Aqui tem bueiros enormes, abertos. Olha só o tamanho desses bueiros que estão abertos aqui. Segundo o seu Djalma, que é morador daqui, duas motos já caíram nesse bueiro, porque à noite aqui não dá para enxergar praticamente nada. E assim a população fica, sem ter como ir e voltar de sua casa. Quem tem carro, quem tem moto, não tem como colocar na sua garagem. Como é que vai colocar? Olha só a porta daquela senhora lá. Como é que vai entrar? Complicado, né? E aí a população está esperando um retorno da gestão. O que será feito? Qual vai ser essa segunda-feira que vão dar continuidade a essa obra? Porque toda vez que eles vão lá, falam que na segunda-feira vão vir. E até agora nada. Com imagens de Júnior Oliveira, Jennifer Duarte para a TV Correio.